Influenciadora que falava sobre saúde mental morre aos 31 anos de idade. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, esportes, música, carro-vlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Nisse Weidhofer, de 31 anos, que muitas vezes falou sobre questões de saúde mental em seu perfil no Instagram com mais de 4,2 milhões de seguidores, cometeu suicídio. Segundo o site TMZ, as informações foram confirmadas pela família da influencer. Infelizmente, Nisse tirou a própria vida depois de uma longa batalha contra problemas de saúde mental. A modelo morava em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. A família ainda teria acrescentado. Ela foi muito aberta com seus seguidores sob sua condição, até querendo ajudar os seguidores que também sofriam com isso. Ainda de acordo com o site, a família pensa em criar uma organização sem fins lucrativos chamada Paz de Nisse, em sua homenagem. E a ideia é promover a conscientização da saúde mental e angariar subsídios para pesquisas na área. No dia da morte de Nisse, a polícia local recebeu a ligação de um dos membros da família, que estava preocupado e pediu para que ela fosse verificada em sua casa. Quando os oficiais chegaram, ela já estava morta. Sua família acrescentou. A Nisse era mais do que suas lutas. Ela era linda e gentil, sensível e engraçada, criativa e talentosa, generosa e compassiva, atenciosa e desafiadora. Embora seja muito doloroso dizer adeus, nos confortando sabendo que ela reencontrou seu pai, seus três avós, seu tio Rusty e seu amado Puffy. E que agora ela está livre para ser ela mesma e finalmente em paz. A Nisse era mais do que suas lutas.